A receita da equipe está bastante robusta no momento. É hora de pensar sobre a nossa margem de lucro e quais áreas da operação podem se beneficiar desse dinheiro. Estamos aqui entrando no fim de semana da corrida. Certo. Não temos nada aqui. Vamos começar aqui. Treino 1 da Áustria, no Red Bull Ring. Lembrando que isso daqui a gente vai fazer o que eu sempre faço. A gente começa... Vou fazer o treino 1. Eu vou escolher uma daí. Os três treinos que a gente vai ter que completar. Depois eu volto só no final do treino 3 já com tudo aqui pronto para a gente... Olha... O negócio é o seguinte... Agora a gente vai começar aqui de... Aqui é um pouco diferente. Vamos lá. Como é que você é prévio do grampio para o fim de semana? Situação de pergunta... Então o negócio aqui é o seguinte... Nossa, isso aqui vai ser bagunçado isso aqui. Ah, tá bom. Vamos lá. Tá, essa aqui tem sprint, então essa aqui vai ser um pouco diferente. Relatório meteorológico... O treino livre 1 e a classificação vão ser normais. Tempo bom, né? O treino livre 1 vai ser 60 minutos, classificação completa. Tá aí tudo bem. Aí depois eu vou entrar no treino livre 2. Já vai ser... Nublado com chuva. Depois a sprint e depois a corrida. Então vamos fazer o seguinte... Eu vou fazer o treino livre 1 normal. E depois a classificação. O treino livre 2 eu não trago... O vídeo dele. Vai ser o que a gente fez aqui no 1. E... Eu trago a gravação da... A gente faz a sprint completa com essas 24 voltas. Dali é a corrida. Vamos ver. Se tratar de corrida, ritmo de classificação, gerenciamento de ERS. Te falaram sobre as peças novas que chegaram da fábrica? Elas estão todas ajustadas e prontas para serem usadas. Espero que façam diferença. Tá, vamos nessa daqui... Não se preocupe com os pneus. Dê tudo de si. Nesse teste, queremos garantir uma volta próxima às dos rivais. Aqui é o Jeff. Você está causando um desgaste desnecessário à transmissão. Peg leve ou podemos perdê-la. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Programa concluído. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes dessa sessão. Então volte para a garagem para eu passar os números. Hum, gente. O DRS não abriu? Abriu. Ah, tá. É porque ele não abriu todas. Tá. Beleza. Compratamos todos. Esse aqui é provavelmente o que você vai ser entrando hoje, né? Mas... O DRS fica para depois. Por favor, dê voltas consistentes. Precisamos de dados bons para calcular a estratégia de corrida. O que eu gosto dessa pista aqui é essa reta aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não arranquei Um duro só no final Um dos seus com leão Um dos seus amigos Um dos seus amigos Um dos seus amigos Um dos seus amigos O negócio é, eu não tenho como substituir tudo? Só o câmbio que eu vou manter, que o câmbio eu mantenho mais, mas essa é a corrida. E depois a gente troca ele. Vamos lá, 3 minutos acabando. A sessão terminou, então vamos rever o nosso top 3, Nunes, Hamilton e o Ayrton Senna. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1.